Galera, seguinte, infelizmente no início da partida da nossa chegada ao Mestre, tive alguns probleminhas aí técnicos. É que eu tô sem placa de vídeo no momento, então é por isso que a qualidade das lives, dos vídeos não estão como foram antigamente. Então minha placa de vídeo queimou e uma placa que eu preciso é mil reais. Infelizmente eu não tô com essa grana ainda pra poder comprar uma placa de vídeo. Então o início da partida ficou com alguns lags, beleza? E eu não tinha percebido, eu tinha que reiniciar o aplicativo do espelhamento de tela. Só fui perceber isso no meio da partida, mas aí eu consegui resolver. Foi uma partida com muitos problemas em todos sentidos, cara. Tivemos todos os tipos de problemas, o destino não queria que chegássemos aí ao Mestre. Mas aí vocês verão nesse vídeo o que é que realmente aconteceu. Só lembrando que esse vídeo foi gravado na nossa live na StreamCraft. Se você ainda não segue nosso canal da StreamCraft aqui na descrição, tem um link pra você tá baixando o aplicativo da StreamCraft pra assistir as lives no seu celular, seja pra iOS ou Android. Também tem um link pra você assistir através do PC, beleza? Não esquece de avaliar esse vídeo clicando no joinha, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Então, vamos pro vídeo, papai. Vamos embora, molecada. Mais uma partida ranqueada Arena Off Velo, meu parceiro. Nessa série aqui, rumo ao Mestre jogando partidas ranqueadas solo, meu parceiro. Nesse momento, eu tomo aí diamante 1 com 5 estrelas. Opa, olha só que maravilha, olha só que evolução. Estamos a uma partida, finalmente, de retornar ao Mestre. Fui Mestre na temporada passada, porém não jogando solo. Dessa vez, estou aí nesse caminho, nessa jornada na solo. Vamos ver se eu vou conseguir dessa vez, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Partida ranqueada solo. Vamos embora, vai dar tudo certo. Espero pegar minha posição principal, que é a jungle independente do herói, pra poder ter um controle aí do jogo. É minha posição favorita. Vamos que vai dar tudo certo. Vamos, moleque. Vai dar bom, hein, cara. Vai dar bom. Fiquei em quarto, galera. Fiquei em quarto. Vou pedir aqui a selva. Vamos ver se eles permitem que eu jogue nela. Eu quero pegar o Fênix, que é o herói mais que eu curti de jogar nesse momento. E vamos ver se eu teria essa oportunidade, cara. Vou até solicitar aqui, ó. Solicitei o Fênix. Vamos ver se vai sobrar pra mim. Vou pedir aqui pra não ter ADC. Sem ADC lane. Por favor. Pronto. Já pedi aqui pra não pegar ADC lane. Fênix jungle. Espero que o amigão lá deixe, hein. Puta que pariu. O cara me trollou, galera. Ele me trollou. Simplesmente ele foi lá. Ah, você não vai me deixar com o Coringa, não, é? Vou com o jungle. Complicado, cara. Complicado. Complicado porque ele estimular de no outro lado. Não vai valer a pena colocar uma ADC agora nesse caso. Preciso de uma D-Cowey, cara. Uma D-Cowey, cara. Uma D-Cowey, mas... Será complicado, cara. Um guerreiro aqui. Talvez o homem. Ou... O cara já pegou ali. Precisa de mago. Meu Deus. Eu vou decidir essa no mago, cara. Isso é mago? Putz. Vou ter que ir de mago. Vai ter que ser quem, cara? Maganga, meu parceiro. É o único que eu tenho, papai. É o único que eu já joguei. É o único que eu já joguei, cara. É o que sobrou. E eu tenho um percentual de vitória até que legal com ele, 68%. Mas olha só que molesta. A partida que eu vou pegar o mestre, cair logo na única posição que eu não jogo, cara. Eu sei que eu tenho flash, tenho raiz, mas eu ainda não pratiquei com esses heróis. Então não tenho domínio deles, tá ligado? E se eu for com eles, será pior ainda, cara. Pior jogo pra pegar uma ganga, velho. Eu não tive escolha. Simplesmente teve que ser o pick. Já pensou? Chegar o mestre com uma ganga? Tá aí, molecada. Esses são os heróis e jogadores que vão participar dessa partida ranqueada solo pro mestre. Eu tô lascado, velho. Que desgraça. Acho que é um lado positivo, velho. Pelo menos o mago deles não é experiente, ilumia. E o Malo que também não tem tanta experiência assim, meu querido. Vamos lá, vai que dá certo, né? Vai que cola, papai. Vamos embora, molecada. Eu tô com medo, cara. Eu tô com medo, velho. Eu vou jogar mais safe que nunca nesse game. Claro que tem Murad no outro lado, né? Se eu não ficar safe, eu tô num brioco, meu parceiro. Eu vou tomar uma pencheirada lendária, papai. Então, bora ficar safe. Vamos lá. O game foi iniciado. Agora que vai dar tudo certo, papai. Dá visão aqui. Ver se tem alguém já por aqui. Nada. Calma aí, ilumia. Eita, que essa skill dá stun, meu parceiro. Nem sabia. Eu não tenho ela. Nunca joguei. Cara, a posição de mid é simplesmente a única posição que eu tenho conhecimento algum, cara. Vamos ver, cara. Ó, o Grak já xingou os caras ali, velho. Eu já vi que o Grak aí é tóxico, hein? Ele fez isso aí, eu vou fazer isso aqui, cara. Silenciei o Grak, xingou o cara ali. Eu já sei com cabretó. O jogo mal começou. Aí abarriu, papai. Então é melhor silenciar mesmo e tá tudo certo. Vamos descer aqui, vamos descer aqui pra essa briga. Pegaram o Red? Pegaram não, pegaram não, pegaram não. Briga das voas. Tô chegando. Deu em nada, deu em nada, deu em nada. Pegue essa visão aqui pelo menos, pai. Isso. Já tô vazando, cara. Eu vou pra minha lei, hein? Já, já, volta aí, papai. Tem que pegar logo uma botinha, né, pai? Pra poder se movimentar. O jogo tem isso da gota, rapaz. Logo a partida do México. Tinha tantas pra acontecer um negócio desse, rapaz. Ui, quase que ela deu estanga. Eita, deu estanga. Aí. Tá, gota. Pronto, vamos lá. Vamos lá, vamos com uma ganga, rapaz. Vamos pegar a México esse herói mesmo. Ih, não vai dar pra subir agora, não. Pra descer agora, não. Os caras tão subindo ali tudo, velho. Ô, louco. Deus tá indo, velho. Calma, pra não morrer. Aê, vaza. Se eu passasse pelaquela barreira ali de areia, estaria morto. Tem que tomar cuidado, papai. Tem que tomar cuidado, papai. Eu tô lascado. Eu tô lascado. Se eu fosse uma das lanes, galera, eu ia pegar o Ryoma, cara. Eu tava afim de jogar com o Ryoma nessa partida. Tá aí, primeiro o Drago é deles. Começou dando cagada, hein. Eita, rapaz. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Vai, vai dar merda, vai. Véi. Logo na mídia eu sobrei, cara. Posição que eu não jogo, velho. Meu amigo. É, mas antes uma ganga do que jogar com um herói que eu nunca joguei. Acabar testando herói em rank aí ia ser bem mais alto. Olha, matei um aqui, viu. Como? Também não sei. Olha a ulti, olha a ulti ali do Murad. Menino vai vir bravo. Menino vai vir bravo. Opa, opa. Fim da peste. Foi embora aqui com a peste. Eu adoro de aqui apertando a ulti, rapaz. O teu cara nem perto tava. Utei no vento, rapaz. Pra ver como é que ele tava. Fim da molesta desse mosquito. Alguém trouxe aí um spray, rapaz. Pra matar esse filho da peste. Pior que não dá pra eu ir lá formar agora, velho. Só vou pegar o life aqui. De buenas. Ah, vamos lá. Vamos ganhar, cara. Vamos ganhar, galera. Confia, confia. Comecei já matando aqui. Eu vou carregar, cara. Vou pegar mestre com uma ganga, cara. Oxe, o outro tá trolando. Salve agora, rapaz. Sai logo, velho. Pô, velho. Não me trola agora, né, filho de rapariga. Oxe, um suor do caralho. Pra pegar o cara da base, velho. Oxe, ae, sai da base, amiguinho. O cara tava à base, galera. Aí, ainda perguntou, quer que eu continue à base ainda? Repare. Eu acho que... Ah, ele tá brigando com o Grak. É isso, cara. Ele tá brigando com o Grak. Ele tá falando é com o Grak. Precisa de multar, amiguinho. Pegou o dragão. O cara, ele pegou o dragão, meu filho. Ele desceu. Ele não veio em mim. Deu a gota agora, viu? Os caras levaram a torre lá embaixo. Não tem festa que pare eles ali. Não dá pra subir, mas fica aqui, né, pai? Tá complicado, hein, galera? Complicadinho. Me lasquei agora. Me lasquei. Já usei até a cura aqui. Precoce. Já até o Tei. Meu Teu do céu. O Tei sente Tec. Eu sabia que eu ia morrer, né? Então... Ai, ai. Oh, Deus. Preciso vencer. Vamos ver como é que tá nosso jungle? Não tá mal. Não tá mal. Matou e não morreu. Tá tudo certo. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos ver se os caras me ajudam. Não, tem que chegar no mestre nessa, cara. O jogo tá complicado, cara. Tá complicado. Tô jogando em uma posição que eu tenho zero de domínio, tá bom? Posição que eu carreguei jogo até chegar no mestre aqui no solo. Quer dizer, próximo mestre, né? Foi na minha jungle, cara. Jungle, ADC, solo lane e suporte. São as posições que eu jogo. Embora, infelizmente, mídia sou péssima. Pensei que três stacks eram o suficiente pra matar ela ali, mas não. Aguenta a porra pra caramba. Boa, boa. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Cadê a visão? Cadê a visão? Cadê? 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 Cadê os slinks? Vem, slinks. Pô, aí vacilou, hein? Tinha três mortos, galera. Aí vacilou. Não seguiram o carro nem ferrando. Eu, como jungle, sou tão ligado, né, velho? Eu ia levar aquilo ali facinho, facinho. Ligeirinho. O demo tem que ser feito. Não é nenhum tempo determinado no jogo. E se na oportunidade certa. Matou dois, três. Não tem adversários próximos. Você tem ciência que eles estão em uma lane determinada. Vai lá e faz o objetivo, velho. Sem papo. Aqui, ó. Cadê? O jungle foi lá pra baixo, velho. O jungle tá vacilando, hein? O jungle tá vacilando, tá vacilando. Esperava mais, hein? Jogou a lança ali. Não acertou. Ó, o cara tá indo pro outro lado, sendo que tem dragon. Isso não se faz, cara. Não é assim que se joga na jungle, velho. Ah, mas tem meu... Meu buff, algo assim. Tá. Cara, dragon, velho. Pega o dragon aí, velho. Só que o Murad ainda é a mesma anta, tá ligado? Não tá indo lá levar parada. Bora, bora, bora. Boa. Grak tá jogando, hein? Grak tá jogando. Grak já me deu três kills, cara. Grak já me deu três kills, velho. Ô, droga. Uh! Carregando de maganga, hein, pai? Não, velho. Não, mentira que eu vou pegar. Mexe logo com maganga, velho. Um dos heróis mais odiados do game, cara. Vamos lá, galera. Desculpa pelos travamentos. Tava com problema aqui no programa, mas parece que já resolveu. Agora vamos lá, cara. Pronto, simbora. Parece que resolveu um bocado aí. Já dá pra jogar. Vamos tentar, né? Pelo menos. Vamos tentar, bora tentar. Murad ali pegou o stack. Tá vindo. Acabou recuando. Droga, ela acertou a ult. Aí eu morri. Tô morto, tô morto, tô morto, tô morto, tô morto. Acabei recuando aqui. Nice. Vamos que vamos, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Desculpa pelos travamentos, galera. Desculpa de coração, cara. Porque ainda eu preciso de uma placa de vídeo, cara. Eu tô sem grana pra poder comprar. Mil reais uma placa. É por isso que dá esses problemezinhos assim, mas seguramente resolveu se Deus quiser. Vamos lá. A treta rolando ali, ó. Droga. Voltei porque era pra pegar nela. Daí o cara já matou antes. Nice. Bora, bora, bora pra ganhar isso aí, meu parceiro. Oxe, eu vou ganhar nem que seja de uma ganga. Nem que seja com o programa travando a merda toda aí, meu parceiro. Vamos embora, meu parceiro. Vamos embora. Pode dar tudo errado. Mas no fim eu vou ganhar esse negócio aqui, meu parceiro. Vou pegar o mestre na maior raça possível. Boa. Vou pegar o mestre na raça, meu parceiro. Na raça. Isso. Bora, 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 bora. Até eu vou pegar até red aqui, meu parceiro. É mago com red agora, meu. Ó. Recuou. Sacana. Rimpou todas as waves, cara. Toda a tropa. Vamos levar essa torre aqui embaixo. Opa, opa, a treta rolando aqui, ó. Vai querer me puxar. Eu tenho que tomar cuidado ali ao chegar perto dela, cara. Pronto. Bora ganhar esse jogo. Bora ganhar esse jogo, meu parceiro. Bora ganhar esse jogo. Com travamento e com tudo. Pode dar tudo errado, mas o mestre sai, meu parceiro. Bora atacar aqui. Bora, Slinks. Pode deixar que eu vou fazer um fonte bom pra você, meu parceiro. Eu não sou o tanque, mas não. Faz a festa aqui. Pô, eles limparam tudo, cara. Não teve ninguém pra pressionar junto, né? Ah, esses Slinks tem que morrer, na moral, cara. Com esses Slinks, não, perdão. Muralha. Boa, a Muralha morreu. Se você pegasse agora, Ingraque, seria top, hein, perna? Opa, levaram o T3 lá embaixo. Aqui, agora, galera. Vamos, bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora que é o mestre. Isso. Boa, boa. Bora que é o mestre. Bora que é o mestre. Bora que é o mestre, desgraça. E eu matei mais um no finalzinho. Bora que é o mestre. Bora que é o mestre. Desgraça. Na raça, inferno. Meu amigo, deu tudo errado, cara. Deu tudo errado. Deu tudo errado, mas eu não desisti, cara. Começou que eu peguei a única posição que eu não jogo nesse inferno, cara. A única posição que eu não jogo. Até suporte era melhor. Peguei mago, meu parceiro. Peguei mago nessa zorra, velho. Depois, olha só. A Ansairi trollou o game porque o Graque ficou putinha com ela e brigaram ali as duas. Aí ele ficou base, cara. Eu pedi para ela sair da base para ajudar porque eu não queria perder. Eu falei, cara, eu preciso ganhar, velho. Fica comigo que eu preciso ganhar, velho. Aí ela pegou e saiu da base. Veio ajudar. Até aí tudo bem. Só que acabou que a live estava travando aqui, cara. Eu não poderia deixar meus espectadores aqui sem poder acompanhar o que estava acontecendo de forma fluida. Legal. Então, minha prioridade sempre é quem está assistindo. Tem que ter respeito para quem está acompanhando. E não posso trazer algo sem qualidade para eles. Então, eu tive que parar tudo. Tentar resolver. Nisso, perdi duas torres para tentar resolver o problema, cara. Perdi duas torres e acabei morrendo porque eu tive que minimizar tudo aqui. Mexer no programa isso durante uma partida, cara. Tudo deu errado. Mas o dedo não falhou, meu parceiro. E com uma ganga. Chegão, mestre. Moleque, respeita, cara. Respeita, cara. Mestre, com uma ganga, cara. Essa aí foi nice, cara. Essa foi nice, cara. Obrigado a galera também que ficou na cola aí para a gente conseguir bater essa meta no início da temporada ainda. E a Paty mandou 10 gift box. Obrigado demais, Paty. Obrigado de coração pelos presentes. E, galera, seguinte, esse vídeo aqui está sendo gravado. Sim, galera, estamos gravando. Esse vídeo está sendo gravado, galera, durante uma live aqui no nosso canal da Streamcraft, beleza? Se você ainda não acompanha nossas lives que rolar todas as noites, vai na descrição. Tem todos os links para você baixar para iOS e Android. E tem um link também para você assistir através do PC. Se você assiste as lives aqui, os vídeos, tudo pelo PC, tem link também. Tudo aqui na descrição, beleza? Não esquece de se inscrever no canal aqui no YouTube e clicar no joinha, compartilhar o vídeo com os amigos. E agora vamos lá, agora rumo ao conquistador, meu parceiro. Vamos que vamos. Até a próxima. Ah, deixa eu só mostrar as builds utilizando esse jogo e o placar final. Valeu, Penchoque. Obrigado para os gift box. Se eu louco, a galera está mandando um monte de presente na live. Obrigado de coração, pessoal. Obrigado de coração. Penchoque, a Paty. E se alguém mais mandou presente, vai desculpando. Eu estava olhando aqui e acabei não vendo todos. Vamos mostrar aqui agora o placar total do game, cara. Como é que ficou a partida aí, os números da partida. Não fui MVP, cara. Por pouco. Porque, na verdade, não tão por pouco. Porque os anos ali matou um pouco mais que eu. Matou dois a mais, porém eu dei uma assistência a mais. Só que acabei morrendo duas, né? Pode-se dizer aí que esse jogo foi carregado por três, cara. Por três. Porque o Airi, apesar de ter trollado o início, ela retornou e jogou certinho. Ficou positiva e tudo mais. Valeu, Marcelo Sato. Obrigado a esse Sato. Obrigado pelo presente, meu querido. Deus te abençoe. Obrigado demais. Tamo junto. E ficamos com o Frags de 7 barra 2 com uma ganga para pegar o mestre. Cara, pegar o mestre com uma ganga, meu parceiro. E agora as estatísticas de jogo. Tive uma taxa de participação de 66.7. Dando causado a equipe de 27%. Mas olha o dano causado pelo nosso jungle. Foi excelente. A taxa de participação dele também mereceu demais. O MVP tá aí. Tamo no mestre, parceiro. É isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tô até nervoso aqui, cara. Felizasso por ter pegado. E, sinceramente, essa partida não poderia ser melhor. Se não, dessa forma que foi. Tchau. 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 Obrigado.